Fala aí quem fala, Jojo Camigo trazendo mais um vídeo nesse canal. Galera, hoje o reló, lugar diferente, chacra, só murcha, vários rel, vários, 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 muito pipi, hein? Olha aqui, ó, ele virando, Miguel, o seu tá longe, hein? Ó, o seu tá longe, Mi? Tá indo buscar lá embaixo? O Miguel tá lá embaixo, lá galera, ó, ó. O Miguel tá no reló aqui, ó. Tá longe, ó, seu negão. Isso, vira pra cá, ó. O Miguel tá ali, ó. Esse daqui, esse azul é adversário, listrado lá é adversário, lá embaixo lá é adversário, lá também. Nossa, é só esse daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ixi, tá longe, mano. Puxa. Tá no náilo. O Miguel tomou, ó. Certeza. É, foi lotado. Tomou no náilo, ó. Saco. Tá bom, Mi? Relo. Olha lá, ó. Olha o do Miguel indo lá. Que saco. Os caras querem parar. Tomou relo, Iguinho? Iguinho tomou. Estourou? Olha lá, os moleques vão pegar o do Miguel, ó. Ou vai aparar, ó. Vai tomar, Alisson. Aparou, ó. Parou pela linha. Olha lá, ó. O outro. Cortou, ó. Bruno cortou esse outro aqui, ó. Só brincadeira que tá lá. Olha lá, emboleira que fizeram lá. Eita, pega. Bruno cortou um, ó. Que esse daqui é nosso. Aí tem esse daqui, ó. Que é inimigo. Aquele outro ali é inimigo. Tá subindo mais um aqui, ó. Pô, Bruno. Oxe, oxe. Vai cortar a rabiola, ó lá, ó. Tá muito grande. Relo de murcha, galera. É, tem uns jerarquinhos, mas os jerarquinhos é lá de baixo. Nós aqui só murcha, ó. Só murcha. O Iguinho apelou, colocou uma raia. Diz aí, galera. Se é apelação ou se é estratégia, ó. Vou mostrar a raia que ele colocou. Ele cortou quanto, Iguinho? Quatro. Cortou quatro. Vou até... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá dentro do pacote. Esse daqui, ó. Vocês comenta aí se é... Se é estratégia ou se é apelação, esse daqui. Não, não é. Ó, galera. Olha isso. Não sei nem ver se vai aparecer no vídeo. Hã? Olha aí. Estratégia ou apelação? Diz aí. Você tá doido. O que você acha, Bruno? Estratégia ou apelação? Ah, é apelação. Apelação, ó. É apelação. Iguinho cortou? Foi cheio. Miguel tomou relo, tá enrolando a linha ainda. Tava longe o seu. Põe um murcha, João. João quer soltar o jerarquinho, que ele gosta de ficar parando. Nossa. E o tempo fechou agora, ó. Olha lá o carlinho. Colou na linha. Olha o cara que é apelação. Colou. Um... Olha lá, galera, ó. Um corta. O outro para. Os dois contra um. E o azul vai tomar relo pra solinha, Bruno. O azul vai tomar relo pra solinha, ó. Vai tomar relo. Olha lá, ó. Os dois lá de trás, ó. Olha lá, ó. Tá na rabiola, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Só a rabiola, ó. A linha do Pipa é mandada, ó. Olha lá, embolou, ó. Olha lá o que aconteceu. Embolou, ó. Embolou na sua linha. Vai. Tá bom. Pode tirar esses dois? Então tu faz aí. Olha lá, ó. Desenroscou. Você é doido, galera. Da hora demais, hein. E a visão? Ó. Nós moramos bem aqui, assim, ó. Nossa vila é bem aqui, ó. Que é o Morro do Porcão, lá onde nós ficamos soltando direto. Teve do vídeo passado aí, ó. Ó, cortou e aparou. Eu vi. Cortou e aparou. Tá louco. Relo demais, hein, galera. Relo demais. E não para de subir, pô. Não para. É duas equipes, galera. Uma aqui e outra do outro lado, lá. Olha lá, chacra contra chacra. Olha lá, ô, Bruno. Foi, ó. Eu falei que ia pra linha, olha lá. Foi mesmo, ó. Ele passou... Esse daqui, ó. Foi o que cortou o Miguel. Tá indo embora, ó. Ele passou esse daqui... E o outro já na mesma linha. Já parou na linha. Os dois. Olha o que subiu aqui, que muito louco. Não sei se vai pegar. O Imerinho. O Imerinho, ó. Olha o peixinho. Tá indo aí, ó. Olha o relo. Olha o Carlinhos. Xzão, hein. Xzão, hein. Ó. Levou. Vai. Para, para. Levou. Dá pra parar esse, hein. É, mas a linha dele caiu em cima da minha. Aí, ó. Não, não vai... Vai aqui, acabou. Ele vai vim, hein, você. Ele vai vim, hein, você. Pior que é mesmo, hein. Iguinho tentou parar umas 300 vezes e não conseguiu dar para nem um pipa. Foi uns 10, 30, uns 20 pipa pra lá. Aí, ele vai passar, Iguinho, ó. Ó, rapaziada. Corta a rabiola dele. Corta a rabiola. Tá pra cá, velho. É grande, né, o pipa dele. Olha lá, pai, o ergueiro. Lá, ó. É, ó. O ergueiro que era do Miguel, ó. Olha lá, ó. O Miguel tomou relo. Correu, mano. Pai, cheguei pra mim. Colou, né, Carlinhos? Vai, cheguei pra mim. Vai. Dá um tranco, dá um tranco pra trás. Agora é agora que você não faz. Não, mas tá na linha dele. Não tá, tá na linha dele. Ixi, ele tomou o pipa. Passa. Passa, Léo. Tomou o pipa e ainda cortou, mano. Nossa. Aí, o Léo foi e cortou, ó. Tá perto. Ele somou de boa, levou o outro. O outro, Léo. Olha, tudo indo junto lá, galera, ó. Ó. O Léo gosta de cortar a rabiola. Aí, o Léo foi e... Olha lá, vai, aparelho. É, olha lá, ó. Vai, o outro colocou lá embaixo, lá, ó. Que era do Miguel, ó. Vai tentar aparar os dois, lá, ó. Não apara que... Não apara porque... Não vai conseguir aparar, eu acho, lá, ó. Ah, colocaram outro peixinho lá. De quem que é o peixinho que foi? Do... É do iguinho, né? É. Olha lá, os caras, eu acho que conseguiu aparar lá embaixo, lá, ó. Olha ela aqui, ó. Nossa. Toma. O Léo cortou a rabiola de novo. Corta na mão, agora. Corta aí. Nossa. Grita, grita. Eles não gritaram, grita. Ah, babou. Parou pela linha. Parou pela linha. Faz rodar, Léo. Faz rodar, Léo. Faz rodar do jeito que você tá fazendo. Saiu. Os caras não apararam lá, não, ó. Ó, galera. O cara tá normalizado. Tanto. O iguinho falou que vai colocar o arraio apelação. Só pra lá. Ali é muita apelação, velho. O Miguel tá tentando colocar, ó. Muxinha de 50... 55. 55. Muxinha de 55, ó. O tempo fechou, 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 galera. Fechou. Me roscou. Puxa! Ó, o Julio me roscou. Aê! Tem que jogar pra cá, nega, ó. Tô gravando. Aí, rapaziada, ó. Esse é o clássico dos clássicos, hein. Você tá maluco, ó. Top, top, top. Charuto? O Rodrigo fez. Me deu. Ah, é daqueles do Rodrigo, né? É do Rodrigo. É um muxa diferenciado. Aí, rapaziada, ó. Aí, rapaziada, ó. O João cortou um, ó. Olha lá, ó. Ô, ele puxou... Ô, o pipa dele em pergosta. Você viu? Ele puxou... O pipa dele em pergosta. Aí, Jota. Manda um abraço aí. Passou um. Aqui, ó. Aí, ó. Eu tenho um. Primeiro. Boa. Primeiro de... De poucos, né? Primeiro de três, quatro. Já perdeu três? Três, né? Galera, ó. Tá vendo, ó? Tempo fechou, porém não para de subir pipa. Cê é louco aí, ó. Olha esse muxo aqui. Que muito louco. Olha esse outro muxo aqui. Cadê? Olha aí. Olha. Cê é louco, mano. O do João tá lá. O do João cortou um. Tem mais lá embaixo, lá, subindo, ó. Olha lá, hein, na solinha. Olha aí, pai. Olha, galera. Subindo uma raiona aqui, ó. Oi. É, agora você tá subindo até raia. Olha aí. Ave Maria. Olha aí. Olha o barulho. Galera. Esse foi o vídeo. Falou aí. Fui. Eu ia róż If You Say. Um... Tchau, tchau.